Ah, o Hulk tem que pegar! Ah, o Hulk tem que pegar a gente, cara! Volta aqui, bebê-aranha! Hulk, te esmagar! Ah, ele vai me consagrar! Hulk, vai se ferrar, seu filho de gente! Nós dois somos o Hulk, eu sou o Tubarão! E eu vou comer todos os seus olhos para que ele foi! Nós vamos te amassar! Voltem aqui, pirralhos e dietas! Eu não sou banana para você amassar, seu filho de pique! A gente vai que me se rabe! Filho de pique de giri! Vamos, maninha! Subi na árvore! Respeita a finalização! Subi na árvore, maninha! Aqui eu estou a salvo! Maninha! Ele bateu na árvore e te deu para o chão! Maninha! Maninha, vamos para a casa do Michael! Estou lá e é seguro! O Michael, eu estou indo! Eu estou indo, maninha! Ah! Ah! Meu Deus! Espera aí, espera aí! Estou quase chegando, maninho! Ah! Estou parecendo um saci pulando numa perna só! Ah! 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 A mulher Hulk está aqui dentro dessa casa e eu tenho minha arma, airsoft da hora de aventura e qualquer inimigo! Ah! 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 Não! Não! Ofa, cara! Você acabou com esse desgraçado? A minha armadora de aventura matou ele! Hum! Pelo menos o Hulk Tubarão foi embora! Vamos espionar a mulher Hulk lá em cima? Vamos! Vamos, maninho! Ela deve estar no banheiro fazendo cocô! Sim, mas toma cuidado porque alguém pode estar cuidando aqui, né? Um segurança! Olha, maninho! Que casa bonita! Olha, que chique! Que casa deliciosa, cara! Oxi, quem são aqueles dois ali? Eu acho que é o presidente Lincoln, Abraham Lincoln! Peraí, maninho! Tem que tomar cuidado! Maninho, pitbull, maninho! Ai, cuidado! Onde vai, cara? Onde vai, né? Meu Deus! Ele está latindo! Ah! Ah! Corre, meu amor! Cuidado! Ah! Ah! Eu quero comer vocês! Eu quero comer vocês! Ai, seu lesado! Que voz escrota é essa? Bora, maninho! Graças a Deus ele me livrou desse... Vamos ver no quarto aqui de casal, mensageiro daqui! Ai, eu estou cagando! Nossa, alguém roubou a cama! Tem ninguém! Credo, peidaram aí! Está tudo verde! Escroto! Vamos procurar agora a mulher Hulk! Ela pode estar cagando aqui dentro, maninho! Será que a gente vai entrar? Maninho, chegou a hora da fealdade! Agora a gente vai ver o que está acontecendo com a She-Hulk, cara! Olha só esse coisa que foi durento! Cheiro de... Vamos lá, maninho, vamos ver! Cuidado, 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 maninho! Ei, meu Deus! Ei, meu Deus! Eu estou cagando na nojinha! Ela está cagando! Corre! 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 Meu Deus! Eu tenho um cocô explosivo! Que nojo, galerinha! Agora eu nunca mais vou achar ela bonita! Eu também não, cara! Pronto, a gente já descobriu todo esse segredo e a gente pode ser livre, porque o Hulk não está mais perseguindo a gente agora! E a gente matou a namorada dele, ou seja, a gente está livre demais! Sim, é isso aí, pessoalzinho! Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura, né, maninho? Respeite sempre os mais velhos e os seus pais e não fume! Há uma safadeira ali embaixo! Cadê? Espera aí, eu não vi! Lá, lá! A Raven e o Super Sonic! A Raven e o Super Sonic estão se beijando e acariciando! Opa, olha o melhor recebido aqui, ó! No nosso mundo de diversão e family friendly, isso é proibido, ok? Que da f... Filho de Feito de Querile! Pessoal, obrigado a todos vocês que nos amam! Elixir Medeiros, eu te odeio, mas Marina ainda te amo! Ai, meu Deus! Quanto é o barão! Eu estou em perigo! Ai, não! Eu não vou deixar esses camarões nos pegarem! Eu vou pegar e vou bater na cabeça! Ei, sai! Vem cá que eu vou te dar uma sacada, seu! Ai, 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 ai! Eu vou ter que dar um jeito de fugir e ingressar pra alguém! Alguém me ajude! Ai, meu Deus! A mulher rouca e tá em apuros! Galera, alguém me ajuda! Por favor, gente! Alguém me ajuda! Tia! Calma, tia! Eu preciso de alguma forma pra ir até ali! Eu acho que eu vou pegar um quadriciclo! Ai, meu Deus! Calma aí, Alacraia! Eu já tô indo! Ai, meu Deus! Tem aqui, cara, dois quadriciclos! Eu vou ter que pegar ele pra pegar a mulher rouca! Ai, esse é o Salva Vidas! Eu vou pegar o quadriciclo emprestado! Eita! Pega! Mulher rouca! Eu tô indo te salvar, princesa! Uau! Quase que eu te atropelhei, danada! Aqui, 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 bebeirinha! Eu tô sofrendo, me ajuda! Tenta subir no meu quadriciclo! Tenta! Ai, meu Deus! Que grana! Vamos lá, cara! Sai daí, galera! Ai, meu Deus! Mulher rouca, você tá bem, Mulher rouca? Ai, eu tô um pouco abaixada, garoto! A gente tem que encontrar o meu papai! Eu estou muito triste que ele sumiu! Calma, garoto! Ele ficou dentro do avião! Eu acho que ele morreu! Não fala isso, por favor! Ele não pode ter morrido, gente! Deixa o seu like pra eu encontrar o papai! Tia, tia! Olha só, tem alguém aqui, tia! É o seu pai, garoto! Não, meu papai! Ele tá morto, cara! Ele tá morto, cara! Calma, calma! Levanta, levanta! Ai, não tá dando certo! Eu não tô acreditando que ele morreu! É o bebê aroma! Ha-ha! Bem feito! Os meus capungas mataram o seu pai! Tia, pega ele! Ele tá correndo, tia! Não! Foi ele que fez tudo isso, aranha, bebê! Ei, tubarão! Ei, sai daqui! Mata ele, tia! Pega isso! Boa, tia! Boa, tia, vagabundo! Toma aqui, seu lazareto! Toma! Toma! Seu fúmplice do da cunha! Toma! Monstro! Nossa! Eu vou gravar aqui porque nós temos... Nós tivemos um jet skinner! Essa vai pro X-Racing, galera! Ai, legal! Dá pra gente ver a live do Lozoca com ele depois, tia! Sim, sim, sim! Tia, mas e agora que meu pai morreu? O que a gente vai fazer? Não sei! Tem uma injeção bem pontiaguda que a gente pode... Né, né... Hum, olha lá! Olha lá, tia! Mas a gente tinha que arrumar alguma forma de derrotar os tubarões porque eu tenho que me vingar desses tubarões malvados que estão no mar de Salvador! Eu já tive uma ideia, garoto! A gente pode pegar o sangue daquele tubarão Hulk, a gente descobre um veneno e bota no esgoto que vai ser o tempo pra todo o mar! Yeah, yeah, yeah! Vamos fazer isso! Sim! Ha, 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 ha! Mal sabe esse garoto que eu mesma que matei o Homem-Aranha porque eu peguei ele me traindo com a Arlequina e agora ele virou comida de tubarão! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ai, socorro! Eu tô presa! Quem fez isso comigo? Ai, eu não posso cair, eu não posso cair! A minha aranha, me ajuda, tia! Tia, olha ali na frente! A Arlequina, coitada! Salva ela, tia! Salva ela! Salva ela? É! A Arlequina... A Arlequina, caia! Você explodiu! A Arlequina, isso aqui tudo vai cair! A Arlequina! Tia, você ficou maluca, tia! A gente tem que encontrar a vacina para salvar o papai logo antes! Eu já falei que a vacina não existe, garoto! Eu já falei isso pra você? Ué, mas você tinha dito que a vacina existia! Garoto, presta atenção no que eu vou falar agora! Não tem vacina! Não tem! A única coisa que tem é esse porrede! A Arlequina! A Arlequina! A Arlequina! A Arlequina! Eu vou fugir daqui! A mulher ficou maluca! Eu vou te perseguir, sua vaca! Volta aqui! A Arlequina! Meu Deus, meu Deus, a mulher Hulk que matou o meu papai! Agora caiu a ficha! Eu vou te pegar com o meu carro, sua troia, ovelha! Nunca! Volta aqui, mulher Hulk! Ai, meu Deus do céu! Não posso deixar ela fugir! Mulher no volante, perigo constante! Droga! Eu perdi a lativista, cara! Aqui, na frente do hospital do Grey's Anatomy! Agora eu vou trabalhar como uma cirurgião e ninguém vai saber que eu tô aqui, porque eu vou criar... Ah, meu telefone! Deixa eu ver quem é! Maceda! É aquela médica que quer me contratar! Cara, eu cheguei aqui com o meu super jato muito veloz e agora eu vou poder ouvir todo o plano daquela lacraia! Ela deve estar aqui nesse hospital e eu vou acabar com todo o plano maléfico dela! Vamos ver o que ela vai falar agora! Deixa eu espionar ela aqui! Vamos espionar ela aqui, ó! Aí, ó! Tá falando melhor! Eu vou começar a separar os heróis das pessoas humanas da cidade! E pra começar eu acabei com a aranha, com a alequina, o bebê aranha, o próximo da lista! Eu vou ter que ter feito de trazer ele aqui e acabar com ele! Peraí, eu já sei o que eu posso fazer pra acabar com essa bandida! Eu vou colocar ração de tubarão no carro dela e eu vou atraí-la pra praia! Prontinho! Prontinho! Aqui, ração de tubarão! Aqui, deixa eu botar essa ração de tubarão em pó! Aqui no carro dela! Legal! E agora eu vou jogar mais uma pitada de ração de tubarão líquida! Prontinho! Agora eu vou chamar ela pra ir na praia! Oi, moça! Vamos pra praia! Vem me pegar! Vem! Você, bebê aranha! Volte aqui! Vai, alacranha! Eu quero ver você me perseguir até a praia agora! Legal! Parece que meu plano está dando certo! Quero ver você me pegar, vaca! Volta, 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 volta! Ah, garoto, eu vou te acarar com o teu carro todo! Ah, tubarãozinhos! Tubarãozinhos! Sinta o cheiro! Ai, meu Deus! Ela acabou com o meu carro! Agora eu vou fingir que eu tô triste por causa do meu carro! Oxe, o que ela foi fazer lá? Ah, agora que eu derrubei o carro do garoto! Vou dar um mergulho! Vou falar com meus amigos das Interlamps! E vou pegar aquele garoto de jeito! Ah, 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 ah! Isso, meus amigos tubarão! Pega ela, tubarão! Pega! Ah, 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 ah! Come ela, tubarão! Yes! Eu consegui vingar o meu papai! E essa é mais uma aventura do bebê aranha! Até a próxima, galera! Tchau! Eu vou pular daqui de cima! Eu vou pular daqui! Não, não, não pula daí, Mulher Hulk! Você vai virar o MC Kevin! Eu não vou me machucar! Eu tenho coragem! Eu vou pular! Desenrola! Bate! Joga de ladinho! Desenrola! Ai! Essa doeu, meu popozão, Homem-Aranha! É! Mas eu te avisei, né, Mulher Hulk? A sua sorte é que eu te amo muito! Então não tem problema! Pois é, mas eu queria saber, por que você está me seguindo? Ah, ah, é só porque a minha mãe falou pra eu seguir os meus sonhos! Ai, Mulher Hulk, papai te ama muito e quer namorar você! O quê? Ah, que nojo! Eu tenho muito nojo do Homem-Aranha! Aquele nojento feio! Horrível! Que no... Pfff! Ai, filho! Você está vendo o que você fez? Você assustou ela! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Bem feito, papai! Ela não quis você! A culpa não é minha se você é nojento, papai! Toma essa! Ah, 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 ah! Ai, que droga! Eu fiquei sozinho mais uma vez! Mas eu já sei o que vou fazer! Eu vou espionar a Mulher Hulk! Nossa! Quantas... Cadeiras e... Cangas pra eu me bronzear! Eu vou nessa ruazinha aqui! Ei, Mulher Hulk! Volte aqui, meu amor! Você vai ser a minha namorada um dia, eu tenho certeza! Pera aí! Hum... Ela está ali! Ela está indo pegar sol! Olha só! Ai, ai! Esse sol é maravilhoso! Ah, beleza! Ela está logo ali! E eu vou ficar espionando ela por 24 horas! Até eu descobrir quem que é o namorado dela! Ah, e aí, gatinha! Beleza? Está pegando sozinho aí? Você não quer jogar um futebol ali com a rapaziada ali na orla, não? Ai, não! Obrigado! Eu estou bem! Eu só quero pegar o meu sol em paz! Ah, perua! Pera aí! O que você falou? Toma! Essa, seu otário! Você aprende a se comunicar com uma mulher linda como eu! Ai, eu vou pra minha casa! Eu tenho que tomar um banho porque eu estou cheia de sal! Meu Deus! Olha ali! Ela está indo pra casa! Legal, legal! Eu acho que essa vai ser a melhor chance pra mostrar o quão psicopata eu sou e segui-la! E galera, já vai deixando o seu like no meu vídeo, o seu joinha e se inscreve no meu canal porque a gente está quase chegando a um milhão de inscritos! E agora vamos seguir a mulher Hulk! Ai, eu não vejo a hora de ir pra casa! Ai, ai! O meu carro da Patrulha Canina! O meu lindo carro! Ai, que bênção! Agora eu vou pra casa! Uhul! A mulher Hulk está indo embora! É melhor eu subir nessa bicicleta motorizada e ir atrás dela! Uhul! Ela está logo ali na frente! E ela tem um quadriciclo do rider da Patrulha Canina! Ah! Parece que ela vai no Burger Shot! Tá bom, então significa que ela gosta de hambúrguer! Nossa! Ela quase atropelou o senhorzinho! Que loucura! Caraca, moleque! Que bagulho bizarro! Tá bom, ela está chegando aqui! Ela deve parar no Burger Shot! Olha isso! Nossa, ela é ruim de roda pra Dedéu! Legal! Vou estacionar aqui escondido! Ai, eu não acredito que o Burger Shot está fechado! Droga! Eu vou ter que ir pra casa! Outro dia eu volto aqui! Ai, ai! Vamos voltar e vamos ir pra casa! É o melhor que eu faço! Finalmente! Aqui eu vou estacionar o meu carrinho! E eu vou entrar na paz de Deus! Nossa, eu vou ter que pular aqui! Ah! Ah! O portão está quebrado! Ai! Interessante! Tá! Eu acho que ela mora aqui! Então vamos voltar a espionar a mulher Hulk! Eu quero muito descobrir se ela tem um namorado ou se ela é solteira! Porque eu sou apaixonado por ela! Lá, 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 lá! Amor! Cheguei! Minha vida! O que você está fazendo aí pra gente comer, meu amor? Ah! Opa, minha princesa! E aí? Tranquilo? Eu estou fazendo um kebab pra gente comer aqui! Na nossa nova churrasqueira! Nossa, meu amor! O cheiro está ótimo, minha vida! Esse kebab vai ficar delicioso, meu amorzinho! E o meu beijo, cadê? Ah! Eu te amo, amor! Beleza, beleza, beleza! Tá, agora eu deixo espionar e ver o que está acontecendo aqui! Peraí! O que é aquilo ali? Eu não estou acreditando nessa pouca vergonha! Ela está namorando um cara feio que dói! Nossa! Que tristeza isso pra mim! É a maior decepção da minha vida! Meu amor! Agora eu vou entrar pra tomar um banho, tá bom? Tá bom, minha princesa! Ai, eu adoro o Jack! Ele me dá o valor que eu preciso! Ele me ajuda, ele faz comida pra mim! Ele é o melhor homem do mundo! Hahaha! Eu me chamo Nivestephan e eu adoro um boi! Ai, caraca! Cara, que doideira! Agora que aquele cara com cara de mendigo está ali, tem dois gás em volta dele! Eu vou explodir ele! Nem eu sei como eu consegui uma namorada tão bonita! Hahaha! Ai, que bom! Você vai descobrir agora, seu trouxa! Nossa! Hahaha! É isso que você merece, vagabundo! Agora eu vou espionar aquela mulher verde louca! Lar, doce lar! Nossa! Eu não sei como o Jack conseguiu me proporcionar uma casa roubada tão boa! Ele é maravilhoso! Ai, aqui o banheiro! Cadê? Cadê o banheiro? Ele trancou! Qual banheiro? Eu acho que eu vou ter que ir na banheira! Eu vou ter que procurar um chuveiro! Onde é que está um chuveiro nessa casa? Ai, que delícia! Achei o banheiro agora! Eu vou tomar meu banho e tirar todo o sal que está em mim! Graças a Deus! Meu Deus do céu! Eu não acredito que ela está aqui! Hã? Pera aí! Ela está aqui! Tomando banho! Esconde, esconde! Ela não pode me ver! Que doideira! Mulher Hulk! Olha só! Que desculpa invadir! Desculpa invadir! Homem-aranha! O que você faz aqui? Eu estou tomando banho! Isso é completamente ridículo! Você não era para estar aqui! Eu preciso da minha privacidade! O que aconteceu com o Jack? Como você entrou aqui? Olha só! Eu vim aqui para me declarar! Eu te amo muito! Eu matei o Jack! Mas eu quero ficar contigo! Ele só queria os seus... Bens materiais! Se é que você me entende! Eu te amo de verdade! Eu faço qualquer coisa por você! Qualquer coisa? Então por favor, seu nojento! Sai da minha casa! Mas por quê? Olha só! Eu só queria saber o que você estava fazendo! Sabe? Eu não sabia que você tinha vindo aqui! Cala a boca, seu nojento! Sai logo daqui! Ah! Tem um parado na minha casa! Alguém me ajuda! Eita, pega! Eu vou sair correndo desse lugar, cara! Eu não acredito que deu tudo errado! A mulher Hulk agora me odeia! E eu vou continuar solteiro! Homem-aranha! Eu estou mandando derrubar eles agora! Mas por que você quer tanto que eu derrube eles? Eles estão tranquilos ali, recebendo a brisa do vento, mulher Hulk! Porque eu quero o Homem-aranha! Faz isso agora! Eu estou mandando! Se você não me obedecer, eu vou trollar o seu carro! Tá bom, mulher Hulk! Tá bom! Eu vou derrubar eles então! Vai primeiro você! Hulk! Ha ha! Depois o Super Sonic! E por último... Melhor eu descer porque a minha bala acabou! Deixa eu vir aqui... E eu vou derrubar o... Sonic X! Ha ha ha! Ai, eu derrubei todo mundo! Ha ha ha! Derrubou todo mundo, né Aranha? Agora ele fez! Ha ha ha! Bem feito! Agora que ele caiu, eu vou finalmente poder pegar o carro dele! Uhul! Eu me ralei todinha! Ah! 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 Ai, peraí! A mulher Hulk me jogou do prédio! Ela me enganou! Eu não acredito! Peraí, eu tenho paraquedas! Eu vou pular e ela não pode pegar o meu carro! Ah! Uhul! Ha ha! Ai, ai! Tá, mano! Agora eu vou ter que pegar o meu carro! Ah! Peraí! O Homem-Aranha está ali! É o Homem-Aranha! Volte aqui! Eu não vou deixar você pegar o seu carro! Eu vou pegar! Ele é meu agora! Ah! Ah! Você é louca, mulher Hulk! Sai daqui! Nossa, ela está vindo atrás de mim! Eu vou te pegar! Não, que eu vou pegar o meu carro, sua lacraia! Ele está dentro desse estacionamento! Ah! 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 Cadê o meu carro? Aonde eu estacionei? Aqui, aqui! Beleza! Eu vou conseguir meter a fuga dessa mulher louca! Ai, vai, vai! Acelera! Uhul! Sai fora, mulher Hulk! Volte aqui, Aranha! Ai, quer saber? Eu vou pegar esse carro aqui! Eu vou roubar esse carro aqui! Eu vou ter que roubar! Vamos! Beleza! Eu vou... Eu vou atrás do aquele Homem-Aranha! Volte aqui, Homem-Aranha! Que isso? A maluca está vindo atrás de mim! Ai, meu Deus! É melhor eu tentar meter a fuga dela! Nossa! Que doideira é essa, velho? Sai daqui da minha cola, sua louca! Você está maluca! Ai, meu Deus do céu! Eu vou sair da sua cola! Eu quero esse carro! Nunca! Você já tem um carro bom aí, ó! Eu não lembro! Eu acabei de roubar para decidir você! Para o carro agora! Eu estou mandando o Homem-Aranha! Nossa Senhora! Ela não para de vir atrás de mim, mano! Isso aqui é uma completa maluquice! Ai, peraí, peraí! Eu vou te perder, Homem-Aranha! Eu quero te perder! Ai, beleza! Eu vou acelerar tudo! Eu vou acelerar tudo! Ai, eu estou perdendo o controle! Eu estou perdendo o controle! Eu estou perdendo o controle! Olha ali! O Homem-Aranha sofreu um acidente! Bem feito para aquele trouxa! Agora é minha oportunidade! Ai, ai! Minha cabeça, minha cabeça! Ai, ai, ai! Homem-Aranha, meu amor! Ai, ai, ai! Minha cabeça, ai! Ai, ai, minha cabeça! Minha cabeça, ai, ai! Toma essa na sua casa! Ah, o quê? Nunca que você vai pegar o meu carro, moleque! Eu bati a cabeça, mas eu estou bem! Eu estou tranquilo! Não parece que você está tranquilo assim! Toma essa! Lesado! Agora você desmaia de verdade e esse carro é meu! Ai, meu Deus, amigos! Estou chegando em casa, graças a Deus! Vou parar o carro aqui na minha casa! Prontinho! Como é que solta agora do vídeo, hein? Eu não sei se soltar, gente! Ai, meu Deus! Eu vou ter que... Eu vou ter que dar meu jeito! Mas agora eu tenho o melhor carro do mundo! Ha, ha! Peraí! Cadê o meu carro? Aí, tia! Por acaso você viu meu carro por aí? Ai, eu não vi nada não! Mas acho que foi uma mulherzinha verde que roubou! Que doideira! É o carro da mulher Hulk aqui! Com certeza foi ela que roubou o meu carro! Quer saber, mano? Eu vou lá na casa dela tirar satisfação! Eu sou do barraco mesmo, mano! Quer saber? Ela deve estar trolando meu carro! Ela acha que eu sou trouxa! Mas beleza! Beleza! O que é dela está guardado! Ha, ha, ha! A casa da mulher Hulk é alguma dessas aqui! Eu só não sei qual é direitinho! Talvez seja essa! Acho que não! Hum! Qual será que é a casa dela, hein? Oh! Ali, 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 ali! Ali! Chegamos, chegamos, chegamos! Peraí! Para aqui, para aqui, para aqui! Vamos escondido, vamos escondido! Dá licença em caminhão! Aqui, legal! Olha ali, mano! O que ela está fazendo, galera? Ela está mexendo no carro! Parece que ela está armando alguma coisa no meu carro! Será que ela está consertando? Ai, eu finalmente terminei o meu trabalho nesse carro! Ai, ai! Agora eu vou sair daqui e deixar tudo livre! Aqui, com a chave na ignição! Galera, eu não sei se vocês entenderam, mas eu armei cinquenta explosivos naquele carro para trollar o Homem-Aranha! E eu sei que ele está ali e vai pegar o carro, mas vamos fingir que eu fui embora e aí a gente fica vendo o que aquele otário vai fazer! Olha lá, ele está ali! Ele está ali! Parece que ela deixou o meu carro livre! Que beleza! Ela não perde por esperar! Roubou o meu carro para nada! Ela é muito trouxa, mas deixa eu dar uma olhadinha! Ela arranhou a frente do meu carro, deve ter sido na batida! Mas, até que ele está bem legal! Finalmente, eu tenho o meu carro de volta, graças a Deus! Legal! Agora é só apertar o meu botão e... Que legal! Homem-Aranha! Você caiu na minha trollagem do canal Rezende Evil! Isso é a lição de hoje! Nunca confie em uma lacraia como eu! Eu vou sempre tentar roubar seus bens materiais e destruir a sua vida... Só pelo fato de eu ser linda e maravilhosa e esbelta! Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e se inscreve no meu canal! Está aparecendo dois vídeos na tela que são muito legais, ok? Alguém me ajude! Eu vou cair daqui de cima! Eu não vou te dar 200ml do meu silicone novo! Sua bandida! Eu te odeio! Anda logo, perua! Eu quero 200ml do seu silicone agora! Não! Eu não vou passar nada! Eu não vou passar nada! Eu sou blogueirinha, boto lente nos dentes e eu tenho que ter peitão! O problema é seu, blogueirinha! Eu quero também! E o meu docinho não me deu dinheiro pra fazer a cirurgia! Então eu vou roubar o seu! Ei, 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 meninas! Parem com isso! Deixem de ser fúteis! Nada vai mudar! Para de fazer isso, Arlequina! Deixa a menina em paz! Nem vem que não tenho minha aranha! Eu quero muito o silicone dela! Por favor, docinho! Ajuda eu a pegar o silicone dela! Não vou atirar em você! Eu vou te derrubar lá embaixo, sua bandida! Nunca! O meu é sagrado! Você não vai pegar nada de mim, sua lacraia! Mas o que é isso? Ela simplesmente pulou! Mas que doideira é essa, Arlequina? O que está acontecendo? Me desculpe, Aran... Toma essa! Eu vou te pegar, sua bandida! Puta aqui! Agora, Chiruque! Você nunca vai me pegar! Sua Arlequina! Eu te odeio! Ela adianta fugir! Eu vou te pegar! Ai, meu Deus do céu! Como eu vou me esconder dela? Ai, meu pai! Meu Deus do céu! Eu não acredito que essas meninas ficaram malucas por causa de uma bobeira dessas! Elas devem ter pulado aqui! Ai, caramba, mano! Eu vou te derrotar! Eu vou ter que encontrar elas em algum lugar aqui! Ei, meninas! Aonde vocês foram? Arlequina! Ela está aqui, olha! Arlequina, para com isso, Arlequina! Eu não sei onde é que ela está! Essa lá... Calma, Arlequina! Calma! Homem-Aranha, eu já decidi! Eu quero meu silicone! Eu vou matar ela! Deixa de ser maluca, Arlequina! Onde é que está a mulher Hulk? Calma, meu silicone! Como você é? Não, mulher Hulk! Fica tranquila! Você não pode ficar agredindo uma outra aí! Vocês vão acabar morrendo! Bem feito, sua canada! Meu Deus, que horror! A Arlequina matou a mulher Hulk! Caramba! Que doideira aconteceu aqui, meninas! Por uma causa tão ridícula... Não, meu carro! Ai, 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 ai! Bem feito, Arlequina! Agora eu vou fugir daqui, seu trouxa! Nossa! Ei, Arlequina! Volta aqui, eu vou ter que te prender! Não vou te prender nada, seu safado! Eu vou correr daqui! Eu tenho que fugir do Homem-Aranha... Antes que ele me coloque numa prisão! Ai, droga! Droga, droga, droga! Sai da minha frente, mano! Ai, caraca, cadê? Aquela Arlequina... Ah, peraí, eu tenho que socorrer a mulher Hulk! Eu tenho que tentar chamar alguns médicos ou levar... Eu acho que eu vou levar ela para o hospital... Para tentar salvar a vida dela! Beleza, ela já está aqui em cima! Agora eu vou ter que ir correndo muito rápido até o hospital... Para ver se eu consigo fazer os primeiros socorros para salvar ela! Caraca, cara! Para que essas mulheres vão botar silicone? Vamos, mulher Hulk! Vamos, mulher Hulk! Ai, minha aranha! Meu Deus, Arlequina está atrás da gente! Não, não, não... Ah! Eu vou tentar socorrer ela, Arlequina! Ai, não, não, não... Você não vai socorrer! Ah! Sai daqui! Bateu! Sua infeliz! Uhul! Ah, eu bati também! Ai, caraca, droga, droga! Caraca, o que está acontecendo? Ela está vindo com tudo atrás de mim! Sai daqui, sua bração! Ai, caraca! Caraca, seu otário! Corre, corre! Corre, minha aranha! Ai, cassino! Ai, sai daqui! Eu quero meu silicone para ficar igual artista brasileiro! Eu vou tentar socorrer ela! Ai, caraca! Eu vou virar aqui um pouquinho! Vou dar um filho! No hospital, no hospital! Sai da frente! Algum médico aqui! Algum médico! Nenhum médico! Vem por vila, minha aranha! Quer saber, Arlequina? Eu já estou perdendo a paciência com você! Sai desse carro! Toma! Maluca! Sai do carro! Eu ainda quero meu silicone! Toma! Meu Deus, você está ficando muito louca! Você está ficando fissurada por isso! Você não pode brigar com a mulher Hulk mais, entendeu? Ela já está desmaiada! Toma! Só falta isso, Arlequina! Eu deixar uma vilã como você vencer a luta! Ai, senhor, por favor! Chama um médico! Olha só, cara! É proibido estacionar aqui! É melhor atirar! Toma, tu também! Então, o corno! Ai, caramba! Eu preciso de um médico pra tentar curar ela! Então, doutores! É... Essas duas meninas brigaram! Porque ela queria o silicone um do outro! E aí, acabou que deu nisso! As duas estão desacordadas e eu queria saber se tem como vocês salvarem elas! Olha só, garoto! Essa daqui até que dá pra consertar! Ela só machucou um pouco do fêmur, da canela... Mas... Ela ainda está viva, respirando... E bem, eu só preciso fazer uma pequena alteração aqui... E aqui... Ok! Tá bom, médico! É só deixar ela agora de repouso que ela vai melhorar! Mas e essa daí? Ela está com o pulso firme! Garoto! Essa daqui... Eu tenho mais notícias! Parece que realmente não vai ter jeito! Ela morreu! NÃO! Eu te amava, mulher! Ela era a minha namorada! Não! É sério, doutor! Pior que é sério! E ela não morreu pela briga! Ela morreu porque o silicone infeccionou Não acredito Ai, que porcaria, quer saber? É melhor agora eu ir pra minha casa Porque eu já perdi completamente a paciência Mas pelo menos eu consegui salvar a vida da Arlequina Que é uma vilã Aff, eu tinha que ter salvado a mulher Hulk Que é uma super heroína Meu pudinzinho, meu pudinzinho, meu pudinzinho Sai daqui, trabalhador Sai daqui, médico Hulk Meu Deus Você está bem, meu amorzinho do meu coração Você está bem Homem-Aranha, você matou a minha mulher Toma Ai, que isso, coringa Eu não matei a mulher de ninguém não, seu miserável bandido Eu salvei ela, pelo contrário Mas quer saber? Eu vou pegar esse carro dela e eu vou embora Porque eu cansei, tá ligado? Eu já tô cansado de tentar ser bom pras pessoas E as pessoas pisarem em mim Basta um dia pra enlouquecer Um dia Nossa, eu estou viva Eu não acredito que eu consegui viver depois disso tudo Ai, caraca Peraí, quem que tá ali? É aquela filha da mãe da Arlequina Que quase me matou Oi, casal Vocês parecem um casal muito feliz agora Para, não é verdade, não é verdade, Arlequina? Pena que a sua felicidade vai ficar de ralo, sua perua Toma! Yes! Isso foi pra eles aprenderem a não mexer com uma siliconada Deus abençoe pessoal Respeite seus pais E tome cuidado com suas atitudes E aí E aí E aí E aí E aí